Fala galera, aqui é o Motocrobot Play, uma coisa que a galera me pede muito, me pergunta muito, é quais são minhas modificações de armas, quais que eu estou usando. Eu estou aqui na minha mochila, se eu não me engano, com todas as armas que dá para modificar, tá? Eu realmente, se tiver faltando alguma aqui, me desculpe, mas eu acho que tá todas aqui. E eu vou mostrar para vocês as modificações atuais que eu uso, tá? Possivelmente pode ser que eu tenha pegado alguma nova e não coloquei na arma, mas isso vai ser uma tarefa para depois, para ver se tem alguma atualização ali. Vou mostrar aqui para vocês galera, as modificações que eu tenho indicada, tá? Vocês veem que eu fico abrindo caixa ali da delegacia em busca de novas modificações e vem tudo repetidas, mas ainda falta coisa para me pegar. Tipo a bloquinha aqui, tem essa modificação, essa aqui eu já tenho, só que eu não modifiquei porque não é boa. Me falta essa roxa, né? Para me pegar, deixa eu ver aqui, ó. A bloquinha é só, para você ver, uma modificação roxa. Eu olho as caixas roxas lá, hein? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Me faltou outra roxa, outra roxa aqui que não vem de jeito nenhum. Né? Ó, três roxas dessa, que eu não tenho. Aqui, ó. Dessa da Shotgun. Da Shotgun eu tenho todas. Que bom, que bom. Aqui, ó. Roxa também, né? Me faltam duas roxas, né? Que não vem de jeito nenhum, filho. Não vem de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui. Aqui também já tem todas. Dessa aqui eu tenho todas. VSS aqui, ó. Me falta o quê? Mais uma roxa. Me falta uma roxa. Vamos ver essa daqui, ó. Me falta aqui outra roxa também. Né? Aqui. Cadê? Ó, essa aqui eu tenho todas. Então, de boa. Essa daqui, ó. Tenho todas, né? As armas de fogo, elas são mais fáceis de vir, galera. Lá na delegacia, né? Vai vir arma normal também? Vem. Como foi a modificação roxa do Massant Cerly, que é muito boa. Mas é mais difícil vir lá, tá? Igual aqui, ó. Me falta essa roxa, né? Cadê? 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 Ó, da lança. Da lança. Me falta uma roxa também. Do taco, ó. Me falta uma roxa aqui. Esse daqui, ó. Tenho todas. Do facão, né? Falta essa modificação roxa da habilidade que eu queria bastante, porque eu uso bastante o facão, né? Com o telo. Com o telo. Me falta aqui, ó. Me falta uma azul, né? E olha que eu abro muito caixa azul lá também, né? Ó, do cano aqui, ó. Ó, me falta uma cinza e uma azul, né? E eu abro muito essas caixas lá também e nada. Aqui, ó. Do martelão aqui, ó. Me falta uma roxa, né? E do massa de serra... Tem todas. Tenho todas, né? Então, essas armas... Querem fazer um pipi. Vamos até estrear o banheiro. Estrear não. Vamos usar. Eu uso pouco, né? Essas armas roxas, galera. Bem muito difícil de vir lá na delegacia, mas vem, né? Mas também, um local mais fácil de você conseguir é na loja. Você vai lá em armas, né? E tem esse pacote que é muito caro de 30 e cacetado. Quanto é? Caraca, 30 reais se você pegar um projeto. Aqui, ó. Ao abrir, você recebe seis projetos aleatórios. Dois raros e um extremamente raro, né? Então, eu comprando uma caixinha dessa de 31 reais, vai vir um roxo, dois azuis, né? E os outros ali, provavelmente, vai ser o cinza. Agora, a chance de vir um que você tem novo é difícil, né? Então, essas modificações que eu não tenho, provavelmente, é para quem for gastar com esses dez pacotes conseguir, coisa que eu não vou fazer, porque é extremamente caro, não compensa, tá? Agora, eu vou mostrar as armas, galera, que estão aqui, ó. As modificações estão começando pela Glock, né? Vou clicar aqui na setinha, que são as modificações que estão salvas, né? Então, ela está com 66 ali, ó. Olha como que ela fica, né? Já 99 de DPS, né? Aumentou meu dano, aumentou minha cadência, que é a velocidade, aumentou acerto crítico, dano crítico, alcance, durabilidade, né? Então, eu tenho essa aqui. Aqui, eu estou com aquela penúltima ali, porque a outra eu não tenho. Estou com você, com você e com você, né? Quando eu faço invasão, eu uso aqui o silenciador, né? Que é dedeboa, aumenta até o acerto crítico bacana, ó. Não fica ruim, não, o silenciador dela, ó. Fica até da hora, hein? Fica da hora, mas eu uso assim, né? Vou clicar aqui em modificar. Beleza? Ah, essa daqui, né? A use, né? Vamos clicar aqui na setinha, ó. 66 de DPS, vai pra 134. Cacetada, né? Aumentou muito o dano, aumentou ali o acerto crítico, dano crítico, o alcance, né? Que ela é uma arma que é mais esperta, né? Mais aumento que ela alcance. A cadência, apesar dela ser uma arma já rápida, né? O peso não mudou muito, fica... A durabilidade fica boa e a estabilidade um pouco ali, né? A gente tem que focar aqui, galera, quando você for modificar a arma, pelo menos o que eu foco é na estabilidade. O que me der uma estabilidade melhor. Porque se atira, falha muito o tiro. Então não adianta você ter um dano máximo ali se a metade dos tiros vai falhar, né? Então a estabilidade ali é de boa. Então eu tô com essa daqui. Ali eu tô com aquela. Tem muitas aqui que eu não tenho, tá vendo? Aqui. Aqui ela também tem um silenciador ali, se eu quiser, ó. Ruidão, né? E esse daqui, rapaz. Essas aqui são as minhas modificações. Vamos pra próxima aqui, ó. A Shotgun, né? A Shotgun é uma que melhora demais também, ó. Ó, foi passando de DPS, aumento dano, acerto crítico. O dano crítico aumentou o alcance, né? Porque era uma arma de curta distância. A velocidade dela aumentou um pouco, né? Porque era uma arma muito lenta. E a durabilidade, né? Então essa arma modificada fica muito boa, né? Essa aqui é uma arma boa pra focar em cadência. Já que ela não falha tiro, né? Se eu conseguir focar em cadência pra ela ficar mais rápido. Isso daí é muito de boa, né? Então eu tô com essa modificação. Tô aqui, ó. Ela também tem silenciador ali, se eu quiser, ó. Ela tem dois tipos de silenciador, né? Essa aqui silencia metade e essa aqui silencia tudo, né? Temos aí, ó. Esse item, esse item, ó. Ela fica sensacional demais. Uma arma muito boa quando modifica, né? A AK, né? Assim como a M16 também, é uma arma que falha demais. Então tem que focar em quê? Na estabilidade, né? 124 de DPS. Foi pra 175. Uma arma incrível também quando a estabilidade... Olha, ó. Minha estabilidade tá quase 100%, né? Então uma arma que modificada, ela quase não tá falhando. Então ela fica muito boa. Mesmo aumentou o dano crítico. Acerto crítico é o dano normal. Alcance, né? Já é uma arma que a pega de longe. A velocidade não aumentou, mas ela já é uma arma rápida, né? O peso ali, ó. Ficou bem mais pesado, mas não influencia muito ali na jogada, né? Um pouquinho de durabilidade e estabilidade ali a quase 100%. Isso é muito bom. Então eu uso ali. Uso com você, você, você e você, né? Tem gente aí que troca pra usar você aqui, ó. Mas isso aí é gosto. Eu gosto do lança-granada dela ali, ó. Beleza. Ó, a AK, como eu falei... Ah, a M16, né? Como eu falei aí, você também tem que focar em estabilidade, né? Ela é uma arma ali que ficou bem mais estável, porque normal ela falha demais. Ela não é uma arma muito boa se não tiver estável, tá? Então depois que modifica a estabilidade, ó, fica da hora. Aumentou um pouco de dano, acerto crítico. Dano crítico, alcance não mudou. Já é uma arma de longa distância. Perdi um pouco de velocidade ali, durabilidade, mas ganhei estabilidade. Uma arma aí que ficou muito boa, modificada, né? Tem algumas modificações ali que eu não tenho, né? Ela também tem o silenciador. E eu estou aí desta forma, galera. A SK, que é uma arma muito boa, até sem modificar, né? E quando ela modifica, ela fica desta forma, né? Estabilidade dela ali também ficou quase 100%. Excelente modificação. Ficou mais rápida ainda. Ela já é uma arma rápida. Ali nessa modificação, eu não consegui aumentar o dano. Mas aumentou o acerto crítico demais. Aumentou o dano crítico para o máximo. A durabilidade aumentou um pouco. Então ela é uma arma que ficou incrível modificada, tá? É basicamente aí a melhor arma para mim, depois dessas modificações aqui, tá? Que tem no jogo. É a minha melhor arma, né? Temos aí a VSS, né? Uma arma que não falha. Olha como que ela é simples assim, ó. Depois que você modifica, ó. Ela acertada é outra arma. É outra arma, né? Aumentou ali o dano, né? O acerto crítico, né? Durabilidade ali um pouco. Dano crítico. Ela ficou mais lenta, né? Ela já não é uma arma rápida. Mas então não teve tanta influência assim. O peso ali no franço. Aumentou a durabilidade e ela não tem estabilidade, tá? Então é uma arma que não vai falhar. É uma arma boa, tá? Em algumas situações, porque ela não é muito rápida, mas tira muito. Independente da situação que você precisa de velocidade no tiro, ela não vai ser boa, tá? E é uma arma rara aí de você pegar. Essa aqui é uma arma ruim, que fica assim. Depois que modifica é outra arma, mas continua ruim, né? A gente aumentou o dano ali, acerto crítico, dano crítico, alcance, durabilidade. E eu perdi um pouco de cadência, tá? Depois eu vou até rever essas modificações dela. Se tem alguma modificação que vai me aumentar a cadência. Porque o certo ali, ó, é a cadência aumentar. Deixa eu até ver se alguma aqui vai aumentar a cadência dela. Ó, aqui só tenho essa, aqui, ó, tem silenciador, então não tem nenhum, ó. Essa aqui só tenho essa e aqui só tenho essa. Então, na verdade, eu modifiquei só as peças que eu tenho, né? Só essa aqui eu tenho duas, nenhuma ali aumentou a cadência. Mas se tiver alguma modificação que aumentasse a velocidade dela, né? Que é uma coisa aqui que eu não tenho, deixa eu ver. Eu acho que nenhuma, né? Nenhuma peça aqui, ó, vai influenciar na velocidade dela, ó. Então, você tá doido. Não tem nenhuma ali que influenciar na velocidade dela. Então, fica aí desta forma, né? Já ficou uma pouco menos pior, né? O cano aí, né? As armas brancas não tem, e não erra, então não tem estabilidade. Tá ali desta forma e fica dessa forma. Fica uma arma muito boa porque aumentou o dano dela, aumentou o acerto crítico. O dano crítico dela já era bacana. O alcance dela é uma arma, assim, de perto, mas você pode ficar um pouquinho mais de longe que ela vai pegar porque o osso ali aumentou o tamanho dela. Ficou um pouquinho mais pesada e diminuiu a durabilidade, né? Então, ficou até uma arma um pouquinho bacana também de se usar, né? Facão, que é a arma que eu mais uso no jogo, né? Dá pra gente craftar de boa. Ficou dessa forma. Aumentou ali o dano, aumentou o acerto crítico, aumentou o dano crítico, né? Ficou um pouco mais lenta, mas não foi nada ali que influenciasse. Ficou mais pesada, mas também não influencia. Tô perdendo ali a duração a metade, mas é uma arma que mesmo assim continuou muito boa, né? Só tem ali duas modificações. Essa aqui eu só tenho essa, não tem as outras ali. Queria essa, né? Que vai me dar ali, ó. Me dá um pouco de cadência de volta ali. Não é mais que não tenho ela. E aqui eu até tenho outras aqui, ó. Mas essa aqui ficou a melhor. Outra aqui é... Racha Cuca eu não uso muito, né? Opa, deixa eu clicar errado aqui, setinha. Aumentou ali o dano, o acerto crítico, a durabilidade. Aumentou um pouco o peso e a cadência, mas ela já é uma arma pesada e lenta. Então não influencia o tanto, né? Eu tenho essa e essa ali, né? Algumas outras eu tenho, mas eu não construí porque não ia ser melhor, né? Massa de Serra é uma arma muito boa que depois de modificar fica excelente, né? Aumentou o dano, aumentou o acerto crítico, o dano crítico, a durabilidade. Ficou um pouco mais lenta e pesada, mas também ela é uma arma lenta e pesada, então não fez diferença. Mas a modificação aí, galera, do motor, né? Que dá aquela habilidade. Ela ficou uma arma incrível. Tá uma das melhores armas de mão aí que eu acho sensacional que ela fica. bonitaça. Racha com o canal é o cutelo, né? Aumenta o dano, o acerto crítico, o dano crítico, a durabilidade, a cadência. É uma arma mais ou menos que ela fica bonitona, né? Dá aí pra você estar usando nos mapinhas mais de floresta ali pra dar uma farmada, né? Não fica tão ruim, não fica tão bom igual o facão, mas é uma arma rápida que dá pra gente usar também e economizar algumas outras armas caso você tenha ela ali, né? Essa aqui é uma arma que eu basicamente não uso, né? O taco ali quebrado. Taco improvisado, né? Se eu não me engano. Mesmo aumentando o dano ali, o acerto crítico, a durabilidade, né? Não fica assim tão boa. É uma arma ali que vai fazer função do cutelo. Você pode usar aí nos mapinhas mais fáceis, mas se você tiver um mapa e um facão eu nem uso. Então essas são as modificações que eu tenho dela. Qual a outra aqui, ó? Arma improvisada, que é ruim. E quando você modifica, continua ruim, né? Aumentou ali cadência, acerto crítico e durabilidade, mas é uma arma que eu não uso, né? Muito, muito, muito ruim, muito lenta. Eu não gosto de arma muito lenta, tá? Então, dê boa. É... Arquiflecha também, né? Quando você modifica, fica bonitaço. Mesmo aumentando dano, acerto crítico, dano crítico, durabilidade e alcance. Ele não fica bom. Ele é uma arma muito lenta e fraca. Mas é uma arma que fica bonitaço, uma arma que eu acho que tinha que ser uma arma forte, um pouco mais forte no jogo, né? Mas tá de boa. Essa aí é a minha modificação dela. A lança. Não uso mais, né? Não uso. Só quando tem alguma missão aí de... Que pede pra eu usar a lança, né? Mesmo ela aumentando dano, acerto crítico ali, alcance, durabilidade. Ela é uma arma ruim inicial, né? Com mapinha bem fraco ali, que você tá sem arma, né? Tá dessa forma aí. Esse taco aqui, galera, ele já tá com uma modificação, né? De habilidade que eu não tenho. Então, ela tá tanto que ela tá até modificada aqui, né? Eu vou clicar só na setinha pra ver como que ela fica, das que eu tenho, né? Mas eu não vou modificar, senão vai tirar a habilidade ali, ó. Que é essa, né? Que essa arma tem, que eu peguei ela sim, mas eu não tenho ela, né? Então, eu vou deixar ela dessa forma. Então, galera, essas são as modificações que eu tenho. Eu tenho basicamente todas, né? Eu queria aí, das que eu não tenho, que eu queria mesmo. Era só aquela do... É... Do facão que eu mostrei. A pá podia ter modificação, né? Que ela é uma arma muito boa ali pra você usar, pra você gastar pouco o item, pra você economizar. Mas, infelizmente, ela não tem. Deixa nos comentários o que você achou. Como que tá as suas modificações. Muito obrigado. Lembrando que primeiro, o link na decisão. Tem vídeo novo no meu segundo canal. Corre lá. Eu sou o Bot. E o próximo...